O encontro gastronômico realizado na capital reuniu nomes de peso da culinária brasileira. Ariane Maluf, Wanderson Medeiros e Jonatas Moreira. São três nomes renomados da gastronomia nacional, que se reuniram em Cuiabá para um encontro pra lá de saboroso. A gente convida chefes que venham de outros estados justamente para promover esse intercâmbio cultural e gastronômico. Então eles trazem as suas cozinhas e a gente faz a nossa cozinha e isso se funde num jantar. E os convidados vieram de longe. Percorreram mais de dois mil quilômetros para sair do Nordeste aqui para a capital matogrossense, exclusivamente para o encontro gastronômico. Na verdade, a nossa especialidade no restaurante de Percuí é fazer carne de sol. A gente já faz carne de sol há 129 anos. Meu bisavô começou em 1889. Então eu já sou a quarta geração de produtores de carne de sol e com um restaurante de carne de sol que já existia há 29 anos em Maceió, que se chama Percuí. Eu nasci em Salvador, mas muito novo. Mudei para Maceió, meus pais se transferiram para lá. Há 24 anos começou o restaurante Ecoaba em Maceió. E morei na França, fiz gastronomia, trabalhei em restaurantes, inclusive um restaurante no qual a Ariane trabalhou, Ledoian, em Paris, fiz Pobocuse. E a experiência aqui está sendo maravilhosa. Cada um preparou uma refeição diferente para o encontro com a chefe cuiabana Ariane Maluf. No prato principal eu trouxe uma costelinha que a gente chama de costela de sol, que é uma costelinha que tem uma cura leve de sal e depois ela é servida com purê de gerimum, ou purê de abóbora, né? E daí é muito saborosa. No prato, na minha entrada, eu estou fazendo uma homenagem às lagoas de Alagoas. É um filé de siri com uma emoção de coral de siri e uma farofinha de tapioca. E no prato principal eu faço uma novela versão do babó de camarão, em homenagem à Bahia, minha terra natal, que é um purê de mandioquinha, um camarões brancos alagoanos, um molho de moqueca e um crocante de uma pipoca de quinoa negra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho